Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, uau! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais um vídeo de Among Us! Isso mesmo pessoal! Só que dessa vez, a aventura de hoje vai ser fantástica, né? Teve gente que entrou aqui e saiu achando que tá arrasando no rolê, eu nem vou dizer quem é! Ai, tô com medo do amarelo! Ai, tu! Oi, lagartixo! Ai meu Deus, já começaram? Ai gente, esse povo é chato, não deixa nem eu jogar! Não deixa nem eu jogar, seu chato! Vota no Matheus, Robo! Vamos votar no Matheus! Vota no Matheus! Matheus, porque eu não gostei dele! Matheus é feio! Matheus é feio! Vota nisso! Vota nisso! Pronto! Então já deixa o seu like e se inscreva no canal se você gosta desse jogo, que é muito legal! Pra quem não sabe como funciona! Brinz! Pra quem não sabe, meus amores, assim ó, tem um impostor que vai sabotar tudo e tem os outros, né? Amigo, é sério, não faz isso! Amigo, a gente não pode ficar fazendo essas paradas! Ele saiu do jogo! Tadinho! Ai, desculpa! Ele foi oprimido! Ai, oprimido pela sociedade machista! Eu vou votar no Oi, no Oi! No Oi? Tá, vou votar no Oi também! Ele parece um chato! Nossa! Todo mundo votou nele! Já pensou se foi ele? Ah não, se foi ele é triste! Gente, é muito cagando! A gente vai... Ele não era! Que sacanagem, amigo! A gente matou ele, amigo! Amigo, olha só que estranho! Quem que falou que não era? Tu lembra? Que era ele? Ai, não lembro, amigo! Tu lembra quem que falou alguma coisa? Eu não lembro! Não lembro nem se falaram! Ai, droga! Ai, deixa eu fazer minhas missões, gente! Pelo amor de Deus! Eu espero que vocês não apertem ainda, porque eu não suspeito de ninguém! Pra ser bem sincero com vocês! Ou será que não é tu? Ai, vou... Ai, é tu! É tu, Ami! Eu tenho certeza! Por que sou eu, garoto? Eu, hein? É tu! Por que sou eu? Não sou eu, juro por Deus! É o lagartixo! Não sou eu! Eu juro! Quem? Ah, eu acho que é o Fabrício, Ami! Fabrício! Rosa? É o Fabrício... Vamos botar no Fabrício que eles... É o Fabrício! É o Fabrício! O que foi? Eu acho que é o Fabrício! É o rosa, amigo! Vamos tentar no rosa! É o rosa! Ah, tá! Ô, mas se não for o rosa, é o Fabrício! Porque ele tá bem suspeito! É mesmo! Eu votei, Ami! Mas eu acho que tem alguma coisa de errado, talvez! Eu também! É, tem alguma coisa de errado! Mas ele que falou na última, não! Foi o Goku que falou, né? Ou o Mateus! Ô, Ami! Eu acho que é o Fabrício! Tá, tudo bem! Se for o Fabrício, a gente... Mata ele depois! É o eletro? Não, porque ele é ali! Perdeu, rosa! Ai, gente! Eu tô achando isso aí um jogo que não dá certo pra mim essa investigação! Caraca! Eu não uso! Tadinho! Ai, gente! Ah, ele era! Ele custou! Ah, era! Parabéns! Muito bom! Eu amo, Ami! A gente foi muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! O que? Sai da partida, Ami! Tu também? Tu também saiu da partida, Ami? Hein? Por que eu saí? Saí não, Ami! Saí não! Ai, eu saí! Ai, meu Deus! Por que tu saiu? Sei lá... Ai, tu é burro! Entra aqui de novo, Ami! A gente já tá voltando! Ok! Vai começar a nossa grande partidinha! Tem um impostor sobre nós! E a gente tem que descobrir quem é! Pois é! É, lagartixa! Eu sei que é tu, seu safado! Não adianta dizer que não é tu, porque eu sei que é! Ah, valeu! É sim! Agora é! É! Sabe por que, garoto? Eu, hein? É sim! Eu tenho certeza! Eu vou dizer! Eu vou lá agora apertar o botão de emergência! Eu vou! Eu vou lá apertar o botão de emergência! Vou lá! Vou lá agora! Sete! Seis! Emergência! Amigo, por que que tu tá fazendo isso? Eu falei que eu não sou um idiota! É tu! Eu vou dizer! É o lagartixa! Eu juro por Deus que não sou! Sério? Juro! Claro, amigo! É o lagartixa! Tu faz a minha tarefa! É o lagartixa! Amigo, tu é muito burro! Porque tu perguntou quem! E, 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 e... Nossa! Eu vi ele! Ah! Tu viu? Por que? Tá bem suspeito! Caralho, amigo! Vamos tirar daqui! Eu tô falando sério! Vamos tirar! Ai, meu Deus, amigo! Mas aqui eu acho que é tu! Então eu tenho que botar! Mas desculpa! A gente é amigo ainda! Amigo, não sou eu! Eu sou eu! Tá, amigo! Mas desculpa! Eu acho que é... Tá! Amigo, é sério! Porra, vamos botar em mim, cara! Porra! Ô, Ami, mas... Não sou eu! Mas é que eu acho que é... Mas não sou eu! Tu botou em mim! Ah, não! Se tu botou em mim, eu vou botar em ti! Ai, Ami! Ah, tu pode dar em mim! É assim mesmo, então! É o menino gato! Não é eu, gente! Tenho certeza! Ah! Ele perguntou... É o lagartijo! Tenho certeza! É um safado! E apertou o botão! Não! É um safadinho! Pronto, eu já falei! Eu te esplanei mesmo! Que, gente! Ai, amores! Vamos ver quem é que vai ser o chotado daqui! Vamos ver! Ai, gente! Eu acho que é o lagartijo! Eu tenho quase certeza porque eu conheço ele e não é de hoje! Valeu, Ami! Valeu! Seu cínico! Ai, gente! Ai, amores! Ah, você é menina menina! Sim! Tá quatro, três, dois, um! Vamos ver! Amigo, tu me tirou! Sem o seu impostor, tá ligado? Todo bagunçado! Tá tudo bagunçado! Tu me tirou sem o seu impostor, né? Tá ligado, né? Ai, desculpa! Parabéns! Eu tô aqui falando há mil horas! Ridículo! É que a gente tava só em dúvida mesmo! Amigo, mas eu tô falando pra você que não sou eu! Poxa, Ami! Mas eu jurava que era! Mas eu não tenho nada contra tu! Ai, tem hora que morra no fundo do inferno também! Rombado! Foi só uma dúvida que eu tinha! Amigo, olha só! Não quero saber! Mas foi uma dúvida que eu tinha, Ami! Ah, eu vou tirar essa dúvida na próxima partida! Para, respeita eu! Por favor, a gente tem amizade! Não temos mais! Nós temos amizade! Não temos mais, não! Porque tu não acreditou em mim, né? Ah, tu acha que eu vou acreditar em ti? Tu acha que eu vou acreditar em ti? Claro! Eu tô falando em mil horas! Não sou eu, amigo! Não sou eu! Não bota em mim! O cara é muito estranho! Tá, desculpa! Na próxima vez eu não faço mais isso! Aham! A primeira coisa que eu vou fazer é você botar em mim! É a primeira coisa que tu mais faz! Mas é porque eu tava com um pouquinho de dúvida! Eu achei que era! Tu tava bem suspeitinho! Tu podia ter me mostrado! Não, não sou eu! Mas tu não mostrou! Ah! Como é que eu ia mostrar? É o menino no gato! Bota no menino no gato! Para! É o eu! Certeza! Certeza! Ah! Eu acho que é! É o eu! Mata esse filho, não! Tá bem cínico e falso! Por que eu? Ô menino no gato! Ai, ai! Porque se tu botou em mim, tava tão desconfiado que tu queria me... Ô menino, não é eu! Juro por tudo! Não é eu! Amigo, eu não acredito em você! Assim como você não acredita em mim, eu não acredito em você! Mas não sou eu, cara! Pelo amor de Deus! A nossa amizade! Tudo que a gente passou! Não acredito mesmo! Não consigo! Tudo que a gente viveu juntos! Ah! Tá! Ai, gente! Acusando todo mundo! Não é assim, gente! É porque eu tava em dúvida! Se eu falo! Amigo! Não adianta! Eu vou ser perder! Para! Gente! Eu não tô gostando dessas brincadeiras! Pra mim, não tá dando mais certo! Bota no azul! Acusando todo mundo! Ah! Não é eu! Se fazendo de desentendido! Se fazendo de difícil e desentendido! Que ele é um falso! Um cínico! Eu sabia que era ele desde o início! Se eu falso! Cínico! Amigo, teve dois votos! Obrigado! Não era! Eu falei pra vocês! Eu deixei claro que era aquele safado! Não é bom, Ami! Agora você só pode fazer tarefas, tá? Adorei, Ami! Não pode mais votar! Obrigado, gente! Vocês estão... É o eu, né, Ami? Eu não sei quem é, Ami! É ele, sim! Ele tá lá bem falso, cara! Eu tô fazendo tarefa, Pedro! Como é que eu faço as tarefas, Ami? Eu só faço normalmente! Ah, mas sério! Pra mim, agora, eu tô, assim, triste! Ah, muito chato isso aí pra mim! O que eu tenho que fazer aqui, gente? Com o computador? Não sei! Não faço a menor ideia! Ai, Jesus! Graças a Deus, consegui passar! Viu? Eu deixei claro que era ele! Eu falei! Vocês não acreditaram em mim! Tão se idiota! Viu? Ah, então eu vou sair dessa sala que eu não gostei deles! Vou sair! Vou sair! Vamos pra outra! Ai, não! Gente chata! Ninguém acreditou em mim! Amigo, tira essa parte que essa gravada não pode aparecer aqui! Os nomes... Ai, vamos! Ok, meus lindos! Começando, então, a nossa última partida! Vamos deixando o like! Ai! Que susto, Jesus! E se inscrevendo no canal! Que o caminhão ali tava buginando bastante, né? Mas tá tudo bem! Ah, lagadiço! Que que foi? Hoje tu não... Agora já vem matar agora! Que ele já vem, que ele tá desconfiado! Nunca vi! Que de mim tu não escapa, seus chucrudes! Que tu tá bem quietinho! Tô bem quietinho! Eu não tô gostando! Amigo, tu tem muita tarefa? Às vezes eu não tenho tanta tarefa! Ai, amiga, hoje eu tenho muita tarefa! Eu tenho pouca tarefa! Eu não! Que estranho! É porque tu é impostora! Impostora não tem muita tarefa! Não, 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 não! Né? Gameleira! Cuidado! Amigo! Tá faltando oxigênio, meu amor! Oi, pai! Vamos lá arrumar um negócio do oxigênio, louco! Tu sabe o que tem como arrumar, né? Tu vai lá aqui, ó! Eu sei, mas não seja cínico! Coloca o código ZIN? Só não seja cínico! Que eu sei que já é assim! Oi, tudo bom, lindo? Tá fazendo que tarefa, querido? Que eu não tô vendo! Hein? Lagartixo! Que que foi eu, querido? Tá fazendo tarefa de quê? Que tarefa, amigo? Tô fazendo várias tarefas aqui, ó! Tô num... Aparece uma tarefa na cafeteria e eu, hein! Eu vou contigo pra ver essa tarefa! É... Tô bem de olho nas tuas tarefas! Que disfarçado, cara! Que disfarçado, o quê, cara? Não sei que tal você te confia de mim! Caraca, que saco! Pô, tô chato pra caraca! Pô, eu nunca vi, cara! Daqui a pouco eu sou jogado pra fora! Aí lá, não era impostor! Aí tu aprende! Ai, gente... Eu juro por tudo, ele fica assim! Não! É você! Não! Pô, que saco! Nossa, tá nervoso, meu amor! Claro! 1, 4... 1, 4... Passa nada! Ah, tá! Agora é o santo do Pau Louco! Não, santo também não sou, né? Não sou! É... Então tu te liga, porque tu tá na minha lista! Eu bem acho que é tu que tá sabotando! Ai, é tu! 5! Sou eu, garoto! Sou eu que eu desabilitei aqui! Gente, ele é muito jato! Cruz credo! Deus que me perdoe! Para! Eu tô fazendo isso pro nosso bem! Tá? Aham, o nosso bem! Aham! É o bem comum! Ah, é no Mad Bay aqui! É? Eu sei bem das coisas que tu tá fazendo aí! Ah! Ah, seu sem-vergonha! Amor, não! Ai, é tu! É bem tu! É bem tu! Agora eu tive certeza, eu vou dizer! Por que sou eu? É bem tu, amigo! Para! Eu gosto de... Como é que tu sou eu que sou eu? Sou eu! Sou eu! Ah! Gente! É ele! Ah! É ele! É ele! É o que sou eu, amigo! Que saco! Emergência! 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 Aperta! Oi, gente! Ganhei! Eu falei que era tu, velho jato! Eu disse! Eu descobri que era tu! Eu sabia que era tu! Eu sabia! Eu tinha certeza! Eu disse! Amigo, aperta o Play Game! Aperta o Play Game! Eu disse! Eu sabia que era o Play Game! Venci! Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. Quero muito o like. Gostei, se inscrevam no canal que eu tô brabo. Porque eu sabia que era ele. Todo mundo deixa o like, se inscrevam no canal. Gostei, se inscrevam no canal. Tchau, vou embora que eu tô triste. Fui. Tchau, gente!